Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol As centrais sindicais argentinas, o Movimento Popular, Lideranças Independentes, deram ontem uma extraordinária, uma notável demonstração de força e uma lição política para toda a esquerda liberal latino-americana. O movimento foi muito forte, estendido nacionalmente, Ushuaia, Correntes, Neuquém, Tucumã, Córdoba, em Rosário, uma extraordinária manifestação e, sobretudo, na capital, Buenos Aires. O epicentro da manifestação foi precisamente o Congresso Nacional Argentino, um covil de ladrões, tal como nós temos aqui no Brasil. Essa manifestação colocou, de maneira clara, o repúdio de amplos setores da população, inclusive de gente que votou em Milley contra a chamada Lei Ônibus, que é uma lei tirada, cuja extração é o decreto de necessidade e urgência, que está em vigor em função das férias da Corte Suprema, que só volta dia 1º de fevereiro. O Movimento Popular não apostou suas fichas no Parlamento e nem na Corte Suprema, porque os argentinos conhecem o papel dessas duas instituições. O Parlamento vota invariavelmente todas as frações parlamentares em favor do ajuste preconizado pelo Fundo Monetário Internacional e que não deixa de enriquecer a classe dominante argentina, distribuindo miséria, opressão para a maioria do povo. O povo sabe que não pode confiar na Corte Suprema e que não pode confiar no Congresso. A propósito, ontem, Moiano, o presidente da CGT, dizia claramente que os deputados peronistas não podem trair o povo. De 259 deputados, o peronismo tem 109, e de 74 senadores, possui 30. É uma tradição que o peronismo vote as políticas de ajuste durante o governo de Macri e aprove as políticas de ajuste durante o governo de Alberto Fernandes e Cristina Fernandes. Isso é uma tradição já argentina. Não tem a ver, quero dizer claramente, com uma longa tradição de luta peronista que o povo argentino, esse blá-blá-blá que a esquerda liberal coloca aqui para justificar sua paralisia e cumplicidade com o governo Lula. Não. Tem a ver com as brutais condições de exploração e miséria que está submetido cronicamente ao povo argentino, com salários lá embaixo, com uma dependência gigantesca, com aprofundamento do subdesenvolvimento e com o predomínio do que nós podemos chamar uma fração financeira ultra forte com o latifúndio. E uma burguesia comercial que ganha, enriquece e ganha poder diante de um país que não tem a menor possibilidade de honrar sequer os 10 bilhões de dólares que tem que cumprir esse ano com o Fundo Monetário Internacional. O protesto de ontem, portanto, é contra aquela receita preconizada pelo Fundo Monetário e aplicada por Macri, por Cristina, por Alberto Fernandes e agora por Milley. Não adianta pegar quem que lhe iria do Milley. O Milley, o anarquista, e Milley, o ultraliberal, o Milley, o motosserra, tudo isso não tem a menor importância. O personagem disso são as frações burguesas que comandam a Argentina historicamente e que condenam esse maravilhoso país cheio de possibilidades a um ostracismo. Ontem o povo deu uma primeira manifestação. Vejam que não completaram ainda dois meses e as massas já saíram às ruas. Que é a nossa única esperança. A despeito dos vacilos das limitações das centrais sindicais, elas convocaram o povo. E os trabalhadores saíram à rua. Vejam que os partidos políticos tradicionais não tiveram protagonismo. E nem as chamadas lideranças eleitorais tampouco incidiram na convocação. Há uma mudança de geração e há uma mudança de expectativa muito importante ocorrendo na Argentina. Mais rápida ou mais lenta essa transformação, ela vai se afirmar. E deverá enterrar essa esquerda liberal que é cúmplice de todos os crimes de Macri e agora de Millen. Todos os crimes contra as finanças públicas, contra as políticas públicas, contra a soberania do país, contra tudo que é popular na Argentina. O protesto de ontem foi uma primeira jornada muito importante. Eu vejo aqui no Brasil a esquerda liberal paralisada, cúmplice do governo petucano, elogiando a combatividade, a lucidez, a carga histórica dos peronistas. Falso! O que está motivando isso são condições de vida e trabalho terríveis que estão se degradando em toda a América Latina. E que está exigindo, desde a emergência do povo, novas lideranças políticas, não eleitorais. Não apostar no parlamento. Nós vamos ver, claramente agora, como é que vai se comportar o parlamento diante do pacote do Millen. O ministro da Economia, imediatamente, já disse o seguinte, as transferências para os governos dos estados, que estão muito empobrecidos, estão canceladas, como uma forma de disciplinar as bancadas. Você acredita em deputado? Você acredita em senador? Você enlouqueceu? Nenhum desses parlamentares que estão aí merece o parlamento. Nem aquele que você considera de esquerda. Aquele que mora no seu coraçãozinho para o qual você faz campanha. Não conta. Na hora, como aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, eles estavam embaixo da cama. E lá na Argentina, eles estão sob a desconfiança pública de um bom protesto popular, um grande protesto popular, mas que ainda não rangeu completamente os dentes, como na tradição argentina de 2001, em que nós tivemos cinco presidentes da república num curto espaço de tempo. A república, lá, está sob questionamento grave. A ofensiva da direita encontrou ontem um inimigo difícil de bater. O descontentamento popular e a falta de crença na república e nos processos eleitorais. Eles vão continuar existindo, eu não me iludo, e muita gente vai continuar votando, sem, contudo, as ilusões. Ontem, o protagonismo popular mostrou, claro, que a Argentina está no caminho correto. Ao contrário do Brasil, que aprofunda sua crise, mantém a direita na ofensiva ideológica e política e convive com um governo paralisado, cuja expressão pode ser um comparativo com Alberto Fernandes e Cristina Fernandes. Idêntico, depois daquele governo não ficou nada. Como depois do governo Lula não vai ficar nada, exceto a ofensiva da direita com mais credibilidade. Só tem uma forma de desempatar o jogo. É precisamente o protesto popular. Foi forte, foi muito importante. A desconfiança ontem da população, daqueles que protestaram contra a mídia, era extraordinária e muito semelhante com aquele protesto que em 2013 fazia-se aqui e que a Rede Globo tinha que filmar de cima dos edifícios. Portanto, a mídia, a Corte Suprema, o Parlamento, os partidos políticos estão todos sobre uma profunda desconfiança pública. E o projeto de Milley, que é um projeto de ajuste gigantesco, que não faz nada de novo, exceto aprofundar a dependência e o subdesenvolvimento, degradar as condições salariais, degradar as condições de trabalho, de vida, de amplos setores da população, vai encontrar inexoravelmente a luta do povo argentino. Que tem, obviamente, uma larga tradição e não se confunde com a história do peronismo. Há, em toda a América Latina, uma mudança das tradições. Algumas estão sendo, obviamente, arquivadas. Outras estão sendo revisadas. Todas elas estão sob circunstâncias, novas circunstâncias. Por quê? Porque é uma brutal transformação do desenvolvimento capitalista na América Latina, que não pode, em sociedades ultra-urbanas, oferecer aquilo que, vamos chamar assim, o velho populismo pode dar. Um pacto de classe em que a burguesia levava quase tudo e os trabalhadores levavam algumas coisas. O quê? Carteira assinada, previdência social, um pouco de serviços públicos, escola, medicina, etc. Não pode, a atual fase de acumulação, na Argentina, no Equador, no México, no Brasil, garantir isso. Estamos, portanto, cada vez mais numa lógica de situações extremas. O perfil, por fim, desse protesto popular não está completamente definido. Mas o aroma que chegou de Buenos Aires é indiscutivelmente uma boa notícia.